Vídeos Mas, porque as lives estão sendo na Twitch, né? Ai, não podia falar que era Twitch? Então, hoje eu vim fazer esse vídeo aqui pra mostrar um pouco pra vocês do meu quarto gamer Uma galera já tinha me pedido, falaram assim Cara, mostra um pouco do seu quarto gamer aí e tal, pra gente ver como é Quem foi que perguntou? Quem pediu? Não importa quem pediu, pediram, pediram, pediram Pediram, e falaram, ah faz, 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 faz Faz um pouco do seu quarto game, mostra aí os games que você tem, nosso estante, legal, seu quarto e tal, não sei o que Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aí como que é o meu quarto gamer Vou mostrar um pouco dos meus jogos e vou mostrar os videogames que tem de coleção, beleza? Vamos lá! Bom, essa é a minha estante, pessoal, com alguns jogos, eu tô um pouco bagunçado, normal assim É... mas tem alguns jogos aqui Tem aqui meus jogos de Playstation 1, tem um algodão que eu uso pra tirar meu esmalte E tira-grude pra tirar minha maquiagem Ai pai, para! Tem aqui alguns dos meus jogos favoritos, assim, todos os tempos, né? Grand Turismo 1 original, que foi difícil conseguir isso aqui pra caramba É difícil conseguir hoje em dia aqui no Brasil e quando consegue é o olho da cara Tem o Grand Turismo 2 aqui também, ó, também original, dois CDs, mídia preta Consegui comprar numa viagem que fiz Grand Turismo 3, só que fui enganado que essa capinha aqui é falsa Mas o jogo é o original, então beleza, então depois eu compro uma capinha Extra 13 pessoas enganadas E aqui o Grand Turismo 4 Como vocês podem ver, eu sou bem fã do Grand Turismo, tá? O Grand Turismo marcou, assim, uma boa época pra mim Tá? Aqui eu deixo controle, bagunças, tal, algumas coisinhas, tal, blá 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 O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Aqui meus jogos de PSP, tá? Eu tenho um PSP branco, depois eu mostro pra vocês aqui É, na verdade, tem um, ele é da Cracolândia, meu PSP Tem aqui o Midnight Club, Rock Band, mais um, sei lá o nome desse jogo aqui é e aí eu acabo instalando jogos diretos, então dificilmente eu uso esses aqui são meus jogos de PS3 o PS3, assim, eu curti mais, os jogos que eu mais curti foi o Gran Turismo, né, como já sabe, e pra mim o melhor jogo de PS3 de todos, assim, Metal Gear Solid 4 e claro não podia faltar o Uncharted 3 aqui, que tá, essa aqui é a edição dos favoritos, porque é a que eu tinha original, eu enfiei em algum lugar não sei aonde e o melhor pra mim de todos é o Uncharted 2, que tá aqui em algum lugar aqui, ó, Uncharted 2 também então foi excelente pra jogos excelentes, mas, não, a gente não pode esquecer que Tomb Raider, né, a nova geração foi lançada PS3, na minha coleção vou colocar em qualquer lugar aqui, e me diverti bastante com o meu namorado quer dizer, com a minha namorada, esposa, agora né, jogando Assassin's Creed Revelation coleçãozinha humilde e simples aqui são meus jogos de PS4 sou fã de jogos de carro, do Need for Speed, Final Fantasy Assassin's Creed Odyssey eu tenho a edição de colecionador do God of War, então ela vem numa caixa bem legal, assim, Steam Book depois eu mostro o que vem mais tem aqui o The Witcher, aqui eu deixo os jogos que eu mais gosto nesse lado aqui, né, Hirotomata Code Veng, Gran Turismo, Bloodborne Monster Hunter, que eu jogo bastante, Dark Souls 1 2 e 3, Sekiro e The Witcher na minha opinião, os melhores jogos aqui tem uns livros que eu não leio porque eu não sei ler, mas Game of Thrones foi um presente do meu tio, cara eu sempre quero ler, mas eu não sou um bom leitor, sabe? Eu me esforço pra tentar ler, mas uma hora eu consigo. Aqui temos os jogos de Xbox One mas eu acabei vendendo ele porque a grana tava curta tem alguns carrinhos e alguns jogos ali tem uns jogos piratitas aqui do Playstation 2 e do Xbox 360 tem alguns jogos originais tem um filme, Vanilla Sky, que pra mim falar de filme, é o melhor filme que eu já assisti na minha vida Vanilla Sky, quem não assistiu, assista aí, beleza? e depois eu coloco isso aqui, que isso aqui tá tudo errado e aqui tem uns mangás do Bleach mas eu perdi o número 2 vai entender, eu tenho 1, 3, 4 e 5 2, eu não sei onde eu enfiei algumas revistas e alguns CDs Love Songs bom, aí tem aqui no cantinho meu violino que eu também toco violino, então eu fico estudando, eu coloquei até o que ele estava aqui na frente porque ele estava aqui no canto, então às vezes eu coloco ele pra mostrar melhor aqui a estantezinha aí tem ali as minhas duas guitarrinhas que eu sou fã do guitarrero, eu acho muito legal beleza? vou mostrar aqui como vocês como eu falei pra vocês, né? sou fã do Gran Turismo, isso aqui é a coleção do Gran Turismo da, sei lá, Hot Wheels sei lá tem aqui o meu PS4 Pro, beleza? tenho aqui um Game Boy Advance Game Boy Advance, tá ali show de bola coloquei ele aqui pra enfeitar e tal tenho aqui a minha, uma luminária do Playstation ali a minha cana, que é onde eu faço as lives gosto de carro tem um PS3 ali tem um fone que é a edição de colecionador colecionador não edição de 20 anos lá do Playstation que eu não to usando mais, que eu to usando outro jogo meu receiver tem aqui um Heisenberg beleza? e aqui é a estantezinha que eu fico pra jogar beleza? minha televisãozinha, telinha 55, 4K pra jogar eu já sei que o Playstation não é 4K aqui tem o meu Lightyear que eu ganhei isso aqui em 1994 95, gente isso aqui nossa um óculos do Playstation que eu ganhei na BGS aqui tá o meu Playstation 2 sou totalmente fã do Playstation 2, né? aqui é a minha edição de colecionador do God of War como eu falei pra vocês, né? que eu ganhei do meu tio também presente excelente tem uns detalhes muito boos eu já cheguei a postar fotos mostrando os detalhes assim mas é muito, muito real que demais! depois eu posso fazer um vídeo mostrar melhor e aqui alguns bonecos do Star Wars e ali tem uns Minions, né mano? eu curto os Minions, acho da hora aqui é a minha mesinha meu PC aí tem a minha luminária que eu comprei na BGS monitorzinho é simples ainda não peguei o monitor top ainda mas eu quero pegar o monitor top tecladinho da Razer mas é bem simples, gente bem simples mesmo e tem os meus dois aroias aqui tem aqui meu PCzinho tem um reflexo absurdo eu não sei se vai conseguir mostrar legal mas tem aqui o PC placa de videozinha bem legalzinho bem bacana e acende legal aqui tem um fone que eu uso atualmente é o Razer é o Tournament Redition aqui é outro controle que eu sempre quis ter filho, fica certo aqui, filho que nem isso sempre quis ter um controle transparente então esse aqui é meu controle transparente sempre gostei de controle transparente sempre achei muito da hora com o meu controle transparente super bem cuidado que já tá dando problema show, é a vida mais alguns negocinho do McDonald's do Nintendo aqui tem meu PS1 depois eu coloco meu story de PS1 cara, sou aficionado aficionado no Playstation 1 gosto pra caramba aqui tem um boneco do Tomb Raider 2 que isso aqui, cara isso aqui é muito antigo muito, muito antigo era muito legal também era na época que era do Playstation 1 tem aqui meu Super Nintendo também tem um Super Nintendo tem o Mario olha o Mario ai que delícia tem a minha lixeirinha tem uma similidade Geek, 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 Play Games aqui e tal e aqui tem minhas caixinhas e tal aqui eu sofazinho onde eu sento e ali tem o cara que tava ali tem aqui o mapa do aparece muito nas minhas lives aqui eu veio junto com a edição de colecionador God of War que é o mapa do jogo e aqui eu tenho dois quadros feito de madeira Bloodborne foi o meu fornecedor de canecas que fez personalizou pra mim que eu vou com aqui o simbolo da Geek e Geek Games Geek e Geek Games Play Games e aqui também no Bloodborne que eu nem sou fã do Bloodborne imagina é uma bandeira do Lannister apesar que eu curto mais os Targaryen mas tamo junto tem as caixas de algumas coisas tal bom, as gavetas é uma é um bagunçado é um pouco bagunçado e aqui também é tudo bagunçado tem aqui algumas credenciais antigas né mas as últimas credenciais eu deixo aqui que foram as credenciais da BGS desse último ano passado e vamos esperar com fé de que esse ano tenha mais tenhamos mais BGS né esse aqui é meu PSP galera que eu falei que ia mostrar meu PSP branco tá parecendo mais eu do que qualquer coisa né é assim uma edição muito legal muito da hora e é um dos primeirão então show de bola bom pessoal isso aí é meu quarto um quarto gamer sempre tive a vontade de ter um quarto gamer assim desde moleque no quando eu tinha acho que tipo uns uns 10 12 sei lá meu quarto era tipo basicamente uma cama e um rackzinho com uma TV de 14 e meu PS1 basicamente e eu tinha as minhas revistas de Playstation que meu pai assinou pra mim na época e aí eu ficava vendo e falava nossa eu quero ter um quarto gamer eu quero ter as minhas coisas então depois de muito trabalho sábado e domingo feriados e madrugadas e muita muito muito suor eu consegui conquistar esse quarto gamer que é simples e tal mas pra mim é tudo que eu sempre quis quando eu era moleque beleza bom galera espero que vocês tenham gostado do vídeo fiquem ligados se você não é inscrito no canal se inscreve no canal deixa um like aí beleza que cada like a gente ganha um like não esqueça que a gente tá fazendo as lives lá naquele naquele outro lugar lá twitch a gente tá fazendo live lá então aparece lá é uma jogatina meio criminosa mas é isso aí a gente já tá com três inscritos lá isso se minha mãe não desinscreveu que ela falou que ia desinscrever porque falou que eu só falo muita besteira beleza galera muito obrigado a todos vocês falou até o próximo vídeo